Olá, a gente tá começando mais um Tem Família na Cozinha de hoje. O Ajudante de hoje é o... Miguel! Com o cabelo cortado que eu cortei. Gostaram? Em breve eu vou cortar o meu também, gente. Agora vamos falar o que nós vamos ter hoje. Ah, o meu... O meu, o seu não. Eu vou cortar o meu. Eu vou cortar o meu. E ao vivo. Vai todo mundo ver. Gente, o que vai ter com você aqui, Miguel, com a cebola? Anel de cebola. Anel de cebola e molho barbecue. Ela tem cabelo. É o cebolinha, porque tem muito pouco. Ai, por que o nome do cebola é cebolinha? Olha aqui, ó. Porque a cebola tem esse cabelinho arrepiado igual cebolinha. E a cabeça igual. Não parece a cabeça igualzinha do cebolinha, tá vendo? Então, olha, você vai precisar pra fazer o anel de cebola. Quatro cebolas, duzentos e quanta gramas de farinha de trigo, centos e quanta gramas de fubá, centos e quanta gramas de queijo ralado, sal, uma colher de... de... sopa de fermento. Pra fazer o molho barbecue, dez tomates que você vai bater ele no liquidificador, com água, molho inglês, molho de pimenta, vinagre e açúcar mascavo. Eu vou já já ensinar pra vocês isso tudo. Vou começar com o molho barbecue, porque o tomate tem que ir pro fogo, pra poder reduzir. Depois a gente vai pro anel de cebola. Enquanto o tomate vai reduzindo, a gente vai cortando a cebola e misturando os ingredientes pra fazer o molho. Combinado? Vocês vão acompanhar isso. Eu vou ter um jurado. Vai ser um jurado de quê? Vai só experimentar. É, eu só vou... Ah, você não quer trabalhar hoje. Então vai entrar uma... Olha só. Miguel hoje não quer trabalhar. Quer só julgar se ficou bom. Só veio aqui pra fazer a abertura. Então vai entrar uma outra assistente. Como é que é muito pequenininho, não pode ficar três, só pode ficar duas. É, eu também não quero. Aí ele vai sair pra só comer e a vovó vai entrar pra me ajudar a cortar as cebolas e descascar e colocar o tomate no fogo. Tchau, tchau, Miguel. Tchau. Vem, vovó. Vem, vovó. Saiu o Miguel, entrou a vovó. E a gente vai começar aqui, vovó. A gente vai começar com os tomates. A gente precisa descascar os tomates, tirar essa pele do tomate, pra colocar ele no listificador pra bater com água e ir pro fogo pra poder reduzir esse molho pra depois a gente misturar. Molho inglês, molho de pimenta, açúcar mascava e vinagre e fazer o ketchup. Depois vai temperar pra virar o molho inglês. E vocês vão acompanhar isso tudinho. Tá bom? Agora vamos partir pra a ação. Chega de falar. Vamos trabalhar, né? É ânimo, né, vovó? É, vamos lá. Ela tá animada também? Então vamos bater aqui, né? Começar com o listificador. Batendo aqui o tomate. Minha mãe já tá ralando o queijo ali pra adiantar o da cebola. Eu não botei nem uma colherzinha de água. Só o tomate que tem aqui. Agora eu vou colocar ele na panela pra ele reduzir um pouquinho. Quando ele reduzir, aí eu vou misturar os ingredientes pra temperar. Molho de tomate já tá aqui. Tomate batido. Só tem o tomate batido mais nada. Não tem água, não tem nada. Já tá no fogo, esperando reduzir. Enquanto ele tá reduzindo, minha mãe já tá ali ralando o queijo. Eu vou começar a cortar a cebola e vou passar pra vocês a receita. 10 tomates sem pele batido no listificador. Aí ele vai ao fogo pra reduzir e engrossar. Depois que ele engrossar, a gente vai colocar meio copo de vinagre, uma colher e meia de açúcar, uma colher de chá de sal, molho de pimenta a gosto. Vai virar o ketchup. Depois que ele virar o ketchup, a gente vai fazer o molho pra virar o barbecue. Que vai precisar de uma cebola cortada e dourada no azeite. Quer dizer, na verdade, ela não vai tá cortando nada. Vai tá ralada, tá mãe? Uma cebola ralada. Ralada e dourada no azeite. Três colheres de sopa de açúcar mascavo. Duas a três folhinhas de louro. Três colheres de molho inglês. Duas colheres de vinagre. E uma pitada de sal. Ó, já reduziu. Ficou aqui uns dez minutinhos. E ó, já ficou bom. Tá vendo? Nesse ponto aqui é o ponto certo da redução. Agora eu vou desligar. Passar pra um outro recipiente. E vou fazer o tempero do molho barbecue. Ó, vou passar pra cá, ó. Agora vamos temperar. Vou botar aqui. Meio copo de vinagre. Uma colher e meia de açúcar. Esse açúcar aqui é o açúcar demerara, tá? Tá bom? Coloquei três. O ketchup já tá aqui pronto. Agora a gente vai fazer o molho do barbecue. Vamos colocar aqui um azeitinho. Pra dourar a cebola que já tá ralada. Uma cebolinha dourada aqui, né? Um azeite. A cebola já tá dourada. Agora você vai colocar três colheres de molho inglês. Um, dois, três. Três colheres de molho inglês. Então a cebola... Bem rapidinho, ó. Três colheres de açúcar mascavo. Já tá aqui separadinha. Mistura ali pra não grudar. Não pode deixar queimar. E aí, ó. Vira aqui no ketchup. Vai virar barbecue. Agora vamos mexer aqui, ó. O nosso ketchup virando barbecue. Eu acho que eu podia ter deixado ele mais um tempinho no fogo, tá? Pra ele reduzir mais. Essa é a primeira vez que eu faço, né? Então, assim, a gente sempre tem algumas coisas pra melhorar. Então eu aconselho você a deixar mais um tempinho no fogo pra ele reduzir mais. que eu achei que ele ficasse mais uns 15, uns 10 minutinhos ou 5 e ele já resolveria o problema. Agora vamos provar? Bom, hein? Ficou bom. Gostei. Agora aqui, ó. Mistura tudo assim, ó. Então tá aqui a nossa cebolinha... Como é o nome? Isso aqui mesmo? Anel de cebola. Bom, tá pronto aqui o nosso anel de cebola. Olha que delícia, gente. Prova, por favor. Vê se tá bom o nosso molho barbecue. E lógico que pra acompanhar a nossa limonada suíça tradicional pra vocês também já tem a receita aí. Bom? Aprovado? Com essa cara? Não? Não tá convencendo. Sabe o que é, gente? Dá trabalho, hein? Nunca mais faço anel de cebola, não. É gostoso, mas eu prefiro comprar, viu? Muito bom. Tá aí o molho barbecue pra vocês. Um anel de cebola. Então é só vocês se deliciarem. A gente vai ficando por aqui porque eu tenho que deliciar isso aqui, tá bom? Beijo!